Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desce do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guardadeiro o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Que prenda mais a foto dela Devolva por favor Eu não posso mais viver sem ela Eu não posso mais ver Eu não posso mais viver sem ela Sem direção, parei na contramão, passei farol vermelho, foi grande a conclusão O guarda me parou, desça do carro cidadão, documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei, veio um papel, era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou, e olhando ele falou, essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça sua história, você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento, dos meus sentimentos, que está com você Amiga, eu já chorei por ela, hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela, por favor procure entender Eu falei seu guarda deu um tempo, é por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou, a lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda mais a foto dela, devolva por favor Se você quer me prender, me prenda mais a foto dela, devolva por favor Se você quer me prender, me prenda mais a foto dela, devolva por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Venha Venha de onde vier Venha de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Ele de onde chegar Ele de onde chegar Ele de onde chegar E encontrarás cinderela Que beijo mais tu E amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Que o meu príncipe cantado vai chegar Venha de onde chegar Venha de onde vier Chegue Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar E encontrarás cinderela Te beijo mais puro E amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração a palpitado Cinderela Eu sou Cinderela Que o meu príncipe cantado vai chegar Não te esqueças meu amor E quem mais te amou foi eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E os sonhos para nós Viveremos a cantar A cantar O amor O amor Diana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim Para mim Te amar Vem querida Minha vida Vem depressa que eu te quero Eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Ó o meu, pode fazer feliz Ó o meu, és tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade Incentivo a morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana 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 O seu corpo é uma fonte E desejos E passina com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo em meus sonhos Em pensamentos Não esquece um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite A dor me consome No meio de despeiro Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Estou me torne demais Preciso tanto do seu amor E com ele E com ele eu tenho paz E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sentei você Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite Uma dor me consome No meio de despeiro Eu grito seu nome Distante assim Distante assim É tão ruim Isto me torne demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Meu coração é um jardim Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Aonde vou Minha meia senhorita Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que após noites lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que após noites lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Mega senhorita Comigo Música Esse amor masoquista ainda vai me levar à loucura Ela me bate, me beija, me morde, me deixa com tanta ternura Quando estamos na cama, o nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo e eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo e eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro e faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor, de tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Música Esse amor masoquista ainda vai me levar à loucura Ela me bate, me beija, me morde, me deixa com tanta ternura Quando estamos na cama, o nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo e eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo e eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro e faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor, de tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor, de tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor, de tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor, de tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Quem foi que disse que um homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu me via tão feliz ao lado dela E hoje eu vivo tão sozinho aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer morar comigo Estou num tempo sem saída Será que eu não vi bastante pra você? Me deixou triste a sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom amigo, por favor, não ignore Estou bebendo pra esquecer a solidão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom amigo, por favor, não ignore Esta mulher já me fez graça e já no chão Quem foi que disse que um homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu me via tão feliz ao lado dela E hoje eu vivo tão sozinho aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer morar comigo Estou num tempo sem saída Será que eu não vi bastante pra você? Me deixou triste a sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom amigo, por favor, não ignore Estou bebendo pra esquecer a solidão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom amigo, por favor, não ignore Esta mulher já me fez graça e já no chão Garçom amigo, por favor, não ignore Você chegou em minha vida Trouxe a paz, trouxe o calor Trouxe um sonho que ficou em mim Sonho de um amor sem fim Você chegou Com ternura e com pureza Uma deus, uma princesa E eu estou apaixonado por você Você tem brilho no olhar Tem o poder da sedução É delicada ao falar Já conquistou o meu coração Você chegou em minha vida Trouxe a paz, trouxe o calor Trouxe um sonho que ficou em mim Sonho de um amor sem fim Você chegou Com ternura e com pureza Uma deusa, uma princesa E eu estou apaixonado por você Você tem brilho no olhar Você tem brilho no olhar Tem o poder da sedução É delicada ao falar Já conquistou o meu coração Você tem brilho no olhar 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 Tem o poder da sedução É delicada ao falar Já conquistou o meu coração Já conquistou o seu coração Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama Depois de tanto amor Ela começa a brigar De ciúme e loucura Rasgurso meus retratos pra me maltratar Eu pego meu violão E vou pra rua beber Sem demora ela chega Dizendo benzinho Eu vim buscar você Ela me tem muito amor E eu sou louco por ela É brigando e amando É fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando É fazendo amor Toda noite com ela Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama E depois de tanto amor Ela começa a brigar De ciúme e loucura Rasgurso meus retratos pra me maltratar Eu pego meu violão E vou pra rua beber Sem demora Sem demora ela chega Dizendo benzinho Eu vim buscar você Ela me tem muito amor E eu sou louco por ela É brigando e amando É fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando É fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando Pare com esse teu ciúme Pra gente não viver brigando Quanto mais a gente briga O nosso amor vai acabando Quanto mais a gente briga O nosso amor vai acabando Se não fosse o teu ciúme Meu amor Nossas vidas não seria Um terror Seria um céu, jardim e flor Só você pode dar jeito No ciúme que você tem Porque do jeito que eu estou vendo, menina Você vai ficar sozinha Sem ninguém Sem ninguém Em que a gente não viver brigando Inveja a ver Inveja peça Quanto mais a gente briga, o nosso amor vai acabando Quanto mais a gente briga, o nosso amor vai acabando Se não fosse o teu ciúme, meu amor Nossas vidas não seria um terror Seria um céu, jardim e flor Só você pode dar jeito No ciúme que você tem Por todo jeito que eu estou vendo Você vai ficar sozinha sem ninguém Só você pode dar jeito No ciúme que você tem Por todo jeito que eu estou vendo, menina Você vai ficar sozinha sem ninguém Só você pode dar jeito Quero ver no seu rosto meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Não precisa dizer nada pra não se arrepender Esta noite Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós Todos Nem que seja desta vez E nunca mais Eu só não quero deixar nada Eu só não quero deixar nada Pra depois Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta vez E nunca mais Eu só não quero deixar nada Pra depois Esta noite Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta vez E nunca mais Eu só não quero deixar nada Pra depois Eu só não quero deixar nada Pra depois Contato Se ela liga outra vez Diga que eu não estou Em vez de uma história qualquer E diz que arranjei Não quero falar com ela Não quero deixar esse amor por ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabando O nosso sonho passou Eu quero que eu e ela Não quero falar com ela Este amor por ela Meu amigo O meu coração Eu também estou Eu também estou sofrendo Eu também estou sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e um fora em mim Dois homens e uma só história Ela não ama ninguém Eu choro por ela Eu choro por ela Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Amigo, não sei o que dizer Eu também tô sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e uma só história Uma mulher e um falso amor Dois corações apaixonados Chorando a mesma dor Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Ah, eu choro por ela E eu choro também Corpo de menino Olhar de mulher Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo Carinho, seus beijos Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Fazer amor Ela me faz perder a cabeça Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo Carinho, seus beijos Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Fazer amor Edivaldo dos teclados Corpo de menina Olhar de mulher Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo Quero seu corpo Carinho, seus beijos Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Eu quero com ela Fazer amor Ela me faz perder a cabeça Eu quero seu corpo Carinho, seus beijos Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Fazer amor Eu quero com ela Fazer amor É, eu quero correr na paz. Feito anjo, você entrou na minha vida Saiu como se fosse uma bandida Roubando o meu pobre coração Me seduziu e destregou a porta do meu peito Agora eu não encontro jeito De me livrar de vez dessa paixão Estou sozinho Sem teu carinho Na solidão E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem tua boca pra beijar Sem tua boca pra beijar E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Tchau